Oi gente, eu sou a Lorena e estou aqui no Lago Balaton na Hungria e está chovendo, mas aqui é muito bonito, tem vários animais. A gente veio num programa da Balaxi Nyariyegeta, estamos estudando húngaro e conhecendo mais sobre esse país incrível. Oi pessoal, esse é o setembro, uma cidade bem pequena, Petschius, Budapest. Itt megevcestuunk 10 horas por, e aí estávamos, e agora estávamos a Dünapartó. Oi gente, vamos a uma aventura. Aprend a hungara na USP. Tanulj magyarul az USP-n. Kalandra fel.